Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar molho a rabiola. Aê! Então pessoal, como o Léo já falou, hoje vai rolar um molho a rabiata que é uma delícia. O molho a rabiata é um molho com sabores muito especiais. Ele é bem apimentado, vai bacon, fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de tomate pelado, bacon, alho, pimenta, queijo parmesão, sal e pimenta do reino. Bom, como vocês viram, hoje eu vou ter uma ajuda especial aqui. O Léo faz questão de fazer esse vídeo junto comigo. Então a gente vai começar picando bacon. O pai se veste de mim? Uma boa, hein? Você acha que o pessoal vai acreditar? Eu acho que não. Você acha que eles vão achar parecido? O papai vestido de mamãe? Sim. O pai vai estar ali a raspar toda, toda a dica, a barbina, aqueles óculos, ele comprar uma peruca. E agora, Léo, o que a gente vai fazer? Fritar o bacon. Enquanto o meu bacon tá fritando, eu vou aproveitar pra picar o meu alho. Faz você chorar quando quer isso, mãe? Não, é cebola que chora. Tá quase bom o nosso bacon aí? É, tá quase bom. Quase bom, né? Então eu vou aproveitar pra picar a minha pimenta. Vou usar uma pimenta só, porque essa pimenta é bem forte. E aí, Léo, nosso bacon já tá pronto? Tá douradinho? Tá. Então vamos adicionar o alho. É. E vamos adicionar também o quê? A pimenta. É. E eu acho que tá tudo dourado, então. Então é hora de adicionar o quê? O molho tomate. Tomate pelado. Tomate pelado. Posso pôr? Pode. Vou adicionar também um pouco de água, metade de uma lata de água, porque o molho vai precisar apurar. E agora eu vou deixar o molho apurando aqui por uns 15 minutos. Enquanto isso, aproveita pra dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Bom, meu molho já tá pronto. Então agora eu vou temperar ele com sal e se precisar, um pouco de pimenta do reino. Hum, delícia. Bom, pessoal, e quando você sempre estiver fazendo isso, quando estiver nesse ponto, sempre experimente. Então, o último passo agora do molho é colocar parmesão aqui dentro. Então eu vou colocar uma parte do parmesão que eu tenho aqui e a outra parte eu vou pôr por cima. Então agora meu molho já tá pronto e eu vou colocar a minha massa pra cozinhar. Eu tô usando um pene que eu acabei de fazer, um pene de massa fresca. Então se você quiser aprender a fazer a massa fresca, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Deixa eu comer. O bocão. Hum. Hum. Delícia. É um molho muito gostoso. São vários sabores que dá pra você sentir. Você sente o sabor da pimenta, do bacon. Tá muito gostoso. Eu fiz um pouco menos apimentado porque o Léo ia comer, mas você pode carregar mais na pimenta se você preferir. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer a receita, não esquece de postar no Instagram com a hashtag PastanRoll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fala tchau, Léo. Até mais. Aqui no vídeo de hoje, eu tô aqui e vou fazer massa. Só que a minha mãe, ela tá lá buscando um negócio. Para fazer massa. Tchau, Léo. Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo.